O Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, aguarda a entrega de materiais da empresa responsável para a instalação dos semáforos no centro de Paranaguá. Por enquanto, algumas faixas de pedestres estão sendo pintadas próximas aos locais que vão receber os semáforos. Os semáforos estão previstos para serem instalados até o final da próxima semana. Um dos principais locais onde eles devem estar presentes é exatamente aqui, no cruzamento das ruas Nestor Vitor com Manuel Corrêa. Esperamos que até o final da próxima semana todos os semáforos estejam instalados e funcionando a fim de dar a maior segurança à população, em especial na segurança do trânsito aqui em Paranaguá. O investimento de R$ 260 mil inclui a instalação de novos equipamentos com temporização adequada ao maior movimento do fluxo. Outra novidade será a presença de semáforos para os pedestres. É R$ 260 mil e 33 centavos através de processo licitatório e é um valor razoável pensando que se trata de equipamentos que trazem segurança e maior tranquilidade ao trânsito de Paranaguá. Esses novos semáforos, eles terão também semáforos para pedestres e com isso, com certeza, a população terá um maior conforto e, em especial, maior segurança. E nós vamos disponibilizar para a população um tempo maior no sentido do maior fluxo de movimento. Por exemplo, nos horários onde o movimento é maior centro-bairros, nós vamos disponibilizar um tempo maior de abertura no sinal verde. E quando, nos horários onde o movimento é maior no sentido bairro-centro, nesses horários, o semáforo vai disponibilizar também um tempo maior e isso, com certeza, é uma novidade e, com isso, o trânsito vai ficar muito mais ágil, com certeza. Muitos motoristas e pedestres que precisam passar pela rua Nestor Vitor concordam que o local precisa de um semáforo. Fica melhor quando está o guarda aqui. Aí fica melhor para a gente trafegar, mas sem é um perigo. Com certeza, também. É tudo lugar de bastante fluxo na cidade, né? Então deveria ter, sim. Ah, eu acho que precisa, sim. Fica difícil para a gente passar, né? Quando não tem um guarda, fica complicado. Fica complicado. E mesmo, às vezes, quando tem também, ele está de costas, daí a gente não sabe se vai ou se não vai, daí fica difícil, né? Fica difícil. Comentei hoje isso com a minha esposa. Precisa de um sinaleiro aqui. É terrível. Olha, quando tem guarda aqui, tá bom, mas depois fica complicado, né? Tinha que ter, aqui era bom ter. Muito movimento depois das cinco e meia, seis horas. É bastante. Eles ficam um pouquinho e depois já saem também. E era bom. Para a gente que transita bastante aqui, fica complicado essa rótula aqui. Está sempre movimentada.